E aí meus colegas, demorei um pouco para colocar o vídeo de hoje, estou fazendo agora no horário da noite e gostaria de fazer com vocês um react, assistir junto uma entrevista completa que o advogado do Adélio Bispo deu e aí nós vamos fazer nossas conjecturas aqui você sabe muito bem que o Brasil é o país onde o poste mija no cachorro onde a banana morde o macaco e onde os ratos sempre põem a culpa no queijo todo esse circo montado em cima do Sérgio Moro eu acho muito estranho porque não tem nada, não tem nada de concreto, não tem prova de nada, não tem ilegalidade de nada só tem uma narrativa que imbecil gosta de comprar dia 19 ele vai no Senado falar, expor para todo mundo essas coisas hoje o próprio Sérgio Moro divulgou que os índices de homicídio no nosso país caíram mais de 23% ou seja, estamos progredindo, estamos progredindo mas as trevas sempre desejam voltar ao trono e é por isso que desde que Bolsonaro foi eleito presidente da república essa agitação toda no país para tentar desestabilizar um governo que está sendo benéfico para o povo de qualquer custo esses são os dois pacotes mais favoráveis à população brasileira que já se viu o pacote anticrime do Sérgio Moro e também a reforma da previdência e vem aí a reforma tributária etc Bolsonaro vai poder indicar alguns ministros ao Supremo Tribunal Federal e é lógico que essa turma fica doida, fica desesperada as trevas querendo voltar ao trono isso que foi feito com o ministro Sérgio Moro é seríssimo você pegar o ministro da justiça, invadir a privacidade e começar a distribuir isso daí para as pessoas quem é que tem acesso a essa informação? pode colocar em risco inclusive os familiares não só da Força Tarefa da Lava Jato mas os familiares do Deltan Dallagnol e do próprio Sérgio Moro quem é que está financiando isso tudo? na minha cabeça isso não é coisa pouca não meu amigo isso daí é trabalho de serviços mesmo quem sabe até de nações estrangeiras que tem interesses muito lucrativos aqui no Brasil não parece ser um negócio feito aí por qualquer hacker Zé Ruela quem é que está financiando isso tudo? e nós vemos todas as pontas amarradas o circo sendo montado para que Lula seja solto mais cedo ou mais tarde então o que nós vamos fazer aqui hoje é ver este vídeo aqui eu peço perdão pela imagem do celular hoje porque é à noite então as luzes aqui acabam refletindo muito mas nós vamos fazer aqui um react deste vídeo da entrevista completa do advogado Adélio Bispo a entrevista tem nove minutos nós vamos ouvir aqui e vamos fazer algumas conjecturas enquanto formos ouvindo tudo bem? enquanto isso eu peço também isso é muito importante para o canal nossa está horrível a imagem mas peço para que você verifique a sua inscrição verifique o seu sininho e verifique o seu gostinho vamos lá doutor oi boa tarde o seu advogado do Adélio né do Adélio Bispo eu queria saber conta para a gente quem mandou matar o Jair Bolsonaro eu acho que segundo Adélio foi Deus foi Deus é muito cinismo né cara é muito cinismo um cara como Adélio ser considerado inimputável e ainda colocar a culpa em Deus meu amigo é uma coisa até mesmo satânica né então conta para a gente também o Brasil quer saber mais ainda do que isso quem que está pagando todos esses advogados aqui que está cuidando do Adélio Bispo esses todos isso até o juiz federal lá em cima quer saber é então acho que seria ideal ainda rindo né eu vejo como uma risada de deboche em cima do povo brasileiro em cima da própria democracia brasileira Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos é o senhor através da transparência da ética poder passar isso para o brasileiro porque o crime que foi cometido ali foi um crime gravíssimo ele tentou matar realmente um candidato à presidência da república na época e não há religião nenhuma que justifique isso ainda mais tratando-se dessa comitiva toda para defender uma pessoa que não teria condições financeiras nenhuma parabéns pela repórter pela observação que ela fez porque nem eu e nenhum outro mero mortal que tem condições de pagar nenhum tipo de equipamentos e vestimentas no caso do Adélio Bispo por ser pobre ser de outra cidade quem estava bancando tudo isso quem que está bancando essa comitiva quem banca os aviões de ida e vinda o Brasil quer saber então eu acho que seria interessante só esclarecer isso para o Brasil como nós vivemos no Estado Democrático de Direito nós temos de ter antes de mais nada apego à legalidade a defesa ela não não combate o fato de ter sido uma monstruosidade um ato agressivo um desrespeito ao direito de sufrágio ao direito regular de eleição num Estado onde o direito é posto e também veja eu acredito que nenhum de nós aqui é contra o direito do cidadão ter um advogado ninguém é contra isso mas o que está o que nós podemos ver é um grande poder por trás do poder financiando todo esse circo que nós estamos vendo que não é possível meu amigo um coitadinho um um pobrezinho um doidinho com os advogados mais caros do país indo no dia seguinte de jatinho defendê-lo então a pergunta que o povo brasileiro faz é que poder terrível é esse que poder está por trás disso tudo de que a vítima devera sofreu a gente viu os laudos realmente foi um ato muito agressivo e é um ato criminoso bárbaro sim tanto que nós concordamos mas apesar disso tudo apesar da questão da ética apesar da questão da moral existe um apego a legalidade e nós temos um código deontológico que é o nosso estatuto da advocacia que é a lei federal 8906 barra 94 e por conta de uma cláusula de confidencialidade desse sigilo entre advogado constituinte e aqui eu não digo tão somente a a banca advocatícia e a Adélio Bias de Oliveira mas também a pessoa que no primeiro momento não sei se é evangélico me pareceu não sei se é inimigo do Bolsonaro não sei de que partido é mas independentemente de qualquer coisa essa pessoa que no primeiro momento celebrou um contrato conosco ela também recebeu no primeiro momento um parecer jurídico até porque todo leigo e você também que está aí me ouvindo eu tenho certeza que você pensou que aquele vídeo do Bolsonaro tomando a facada no nosso cliente era uma tentativa de homicídio seja sincero como é que é Bolsonaro tomando facada no nosso cliente eu não sei mas a mim me parece do que ele vem falando até agora uma grande enrolação o povo brasileiro não consegue aguentar engolir isso nós queremos saber quem é que de fato mandou matar Jair Bolsonaro não me parece não me parece certo vim com cinismo e falo foi Deus que mandou matar e não é é um crime contra a segurança nacional pois bem isso e a pessoa duvidava duvidava o tempo todo e duvidava falei não é até porque eu já dei aula dessa matéria pra mim Zanoni aquele fato se enquadra na lei de segurança nacional Zanoni é um advogado muito famoso é um advogado caríssimo é um advogado extremamente habilidoso inclusive acredito que por causa dos serviços dele Adélio Bispo foi considerado iniputável só um doidinho doido aí qualquer mas nós todos do povo brasileiro ficamos com um sentimento gigantesco de impotência e de injustiça em cima disso tudo independente de qualquer coisa que ele venha falar aqui não é tentativa de homicídio tanto que o próprio ministério público estadual lotado em juiz de fora tentou avocar a competência desse fato pra que o povo através do tribunal do júri de juiz de fora julgasse esse fato eu não sei se você sabe mas por conta desse enquadramento que a gente no direito chama de subsunção fática ou seja do fato a lei prevista está sendo julgada pela justiça federal e eu entendo que eu entendo a curiosidade eu entendo a dúvida nós até nas alegações o processo acabou agora agora não tem mais nenhum ato processual a ser formalizado todos da defesa se manifestaram e vamos aguardar tão somente doravante a sentença do magistrado por força do código de processo penal artigo 800 ele tem 10 dias para proferir a decisão os laudos demonstram que a defesa vocês se lembram que foi feita uma grande operação aprenderam os equipamentos dos advogados e tudo mais celulares e tudo e de repente forças poderes impediram que isso fosse averiguado é interessante notar como você pega o ministro da justiça esse tem o celular hackeado tem a sua vida devassada e tudo mais é criada uma narrativa em cima daquilo que ele fala e no caso dos advogados do Adélio Bispo você não consegue saber como é que Adélio Bispo estava lá com aquele álibi no congresso o nome dele contando no congresso com não sei quantos celulares com notebooks ali nós vimos o vídeo também no vídeo retrasado coloquei aqui no canal os caras ali do lado dele falando calma Adélio não Adélio agora não Adélio tem que ter calma no momento certo então vai ficar por isso mesmo vai ficar sem um cara doidinho tal Adélio hoje no interior daquele presídio federal ele está em enfermidade mental ele padece de uma enfermidade mental inclusive ouvindo vozes porque eu não acredito que Deus Jesus ou seja qual a religião que for queira o mal de alguém e no caso ele ostenta o tempo todo além da divergência política ideológica com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ele também diz que ali há um mando divino para nós isso foge Adélio Bispo até 2014 era filiado ao PSOL é uma pessoa que tem essa completamente inundado por essa ideologia da esquerda agora diz que ouve vozes a pergunta que fica é em 2014 quando ele entrou no PSOL e foi lá afiliado do partido lá ele era doidinho também ou não ficou depois ou saiu do PSOL porque o negócio lá estava muito mais doido do que ele eu não sei mas o povo brasileiro não pode continuar mais esperando essas respostas não é possível um negócio desse por que essa intolerância por que essa intolerância por que todos os segredos não, intolerância é de adério não, nós não todos os advogados todos, todos consignaram em ata na frente da assistência de acusação não sei se você viu aquelas advogadas que saíram aqui agora e aquele advogado eles representam os interesses particulares os interesses particulares do presidente Bolsonaro são os assistentes de acusação perante o Ministério Público Federal e também e também a o juiz de que nenhum advogado aqui nenhum nenhum tem interesse partidário tem interesse político nessa causa de que nenhum nenhum advogado seja o professor Merria seja o nosso psiquiatra forense que capitaneou todos os laudos que é o eu de logo você vê é uma equipe grande contratar um psiquiatra particular pelo menos é isso que me parece ouvindo a entrevista que ele fala o nosso psiquiatra aqui contratar um psiquiatra particular a melhor firma de advocacia mano que poder que poder está por trás do Adélio Bispo doutor Fábio seja o doutor Tiago seja o doutor Pedro Poça que teve o primeiro contato defensivo com o Adélio seja o professor Daniel Baços nenhum nenhum ostenta qualquer tipo de mágoa de animosidade para o presidente e constam em ata em ata nas alegações que a gente deseja ao presidente saúde uma boa gestão e que para o bem ou para o mal ele é o nosso presidente e desejamos a ele desejamos a ele que ele possa conduzir o Brasil possa conduzir o Brasil para um futuro melhor minorando tentando diminuir essa desigualdade social e esses problemas sociais que infelizmente entristecem e dificultam a vida da maioria dos brasileiros então a quem interessa o povo brasileiro quer saber a quem interessa manter em segredo a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro a pessoa que me pagou e é aqui que está um negócio e é aqui que está um negócio o advogado respondeu é interessa para ele ficar em sigilo ficar escondido ficar nas sombras nas trevas qual é o grande interesse ninguém desembolsa uma quantia grande dessa dessa forma é uma coisa realmente é uma coisa realmente aterradora aterradora porque é interesse dele isso o que tem o que tem de segredo porque esses segredos porque que não é aberto isso ao povo brasileiro que se trata de segurança nacional sim existe como eu te falei uma cláusula de confidencialidade se essa pessoa que inclusive deve a defesa porque ela ficou de voltar no escritório entregar alguns cheques se for do interesse dessa pessoa aqui ele diz que deve que ainda tem haver alguns pagamentos para a equipe de advogados do Adele vamos lá ela retirar aí o manto do anonimato e as declarações para a receita federal de? desses recebimentos não recebimento é um só que já foi feito pela imprensa toda de 5 mil reais isso será feito no CPF do Adele na declaração de imposto de renda e os aviões tudo isso não aí eu realmente não entendi isso daqui isso que que é toda essa equipe custou o que? 5 mil reais? é meio absurdo o avião o avião sorriu mas então o senhor está sendo muito caridoso então isso não aí né porra o senhor está fazendo para ajudar o Adele é por caridade porque nenhum povo brasileiro consegue ninguém nem eu nem nenhum desses aqui consegue bancar uma defesa com esse batalhão e com todos esses necessaires esses penduricalhos na defesa de um criminoso que já se mostrou que veio eu não sei se você está ciente mas todos os advogados aqui já disseram isso não só ao juiz federal hoje mas também na polícia federal de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou eu no interior do meu escritório a partir daí todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão vou citar um nome para você como é que é as despesas foram pagas pelas emissoras de televisão aqui olha sinceramente eu acredito que ele está jogando uma cortina de fumaça divergindo emissoras de televisão tem alguém muito poderoso alguém uma pessoa muito poderosa ligada a determinado tipo de interesse fazendo isso aí jogar ah não foram as emissoras de televisão foram não sei o que nem para o Brasil e também é um cinismo grande quando ele manda esse beijinho ele está na realidade cuspindo na cara de cada um dos brasileiros que levaram essa facada junto com o Bolsonaro você imagina se o Bolsonaro tivesse morrido o que seria do nosso país com um presidente como Haddad com um presidente como Ciro Gomes nós estaríamos mesmo completamente perdidos todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim não temos nada contra o presidente Bolsonaro desejamos vida longa ao presidente Bolsonaro um bom governo mas a defesa não descansa tá ok muito obrigada viu é pessoal enfim parabéns para a moça que fez essa entrevista aí meus amigos é isso nós estamos no país onde o poste mija no cachorro onde a banana morde o macaco e onde os ratos culpam o queijo que acabaram de comer deixe o seu comentário aí e a sua indignação a pergunta final é e continua sendo quem mandou matar Jair Bolsonaro o queijo queijo